Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as novidades. Vamos ao vídeo de hoje. Resumo de Orgulho e Paixão, capítulo 18. Segunda-feira, 9 de abril. Emma, Elisabetta e Jane planejam sua viagem a São Paulo. O irá por o pé de Mariana em namoro e Felisberto afirma que ficará de olho no rapaz. Camilo e Julieta visitam Darcy no hospital. A gata se insinua para Brandão. Aurélio ameaça tirar o carro de Emma, que se apressa com seu plano de viajar sem a permissão do pai. Darcy confessa sua paixão por Elisabetta e Camilo incentiva o amigo a lutar pela amada. Fania hostil com Ernesto. Elisabetta e Jane convencem Felisberto e Ofélia. Deixalas viajar para São Paulo com Emma. Jorge convida Amélia para almoçar. Cecília se decepciona ao descobrir que Rômulo não contou sobre o noivado deles para Tibúrcio. Elisabetta conta a Ernesto que irá a São Paulo. Emma pede que Luceno seja seu motorista em sua viagem. Susana descobre que Elisabetta e Jane irão viajar e decidir ir para São Paulo com Petúlia para atrapalhar os planos das meninas. Julieta pensa em Aurélio. Por hoje é só. Deixe seu gostei e seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.